Boa tarde pra você! Estamos no município de Imbuia, Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha nesse município? Vamos! Hoje é sábado, dia 18 de setembro de 2021, 4h30 da tarde. Estamos aqui nesse lugar bonito. Aqui é a entrada do município, mas vamos focar um pouquinho em toda a região aqui. Sábado da tarde, o dia ficou assim, abriu, choveu, ficou nublado. A lombada. Vamos lá, vamos passear, gente. Vamos conhecer um pouquinho esse caminho aqui até o município. Imbuia fica aqui na região, na região de Ituporanga. Aí de Ituporanga vai pra Rio do Sul, Ituporanga vai lá pra frente do Wagner, BR-282. Rio do Sul é BR-470. Mas nós estamos aqui no meio desse caminho. O que diz aí de Imbuia, Natal? Eu tenho o Márcio, um abraço para a Delma e o Sr. Luiz. Eles são de Pelota, Rio Grande do Sul. Lá no cantinho, lá no Rio Grande do Sul, lá na parte bem sul. E o Roberto Azevedo, um abraço para você, Sr. Roberto. Obrigado por curtir o canal, como você e muita gente. Fernando Antônio da Silva, ele é de Brusque. Um abração para você. E o seu pai, é o Sr. Antônio José da Silva. Eles são do bairro Águas Claras, lá em Brusque. Brusque, Santa Catarina. Valeu, Fernando. Antônio. Aqui no fundo eu agradeço muito a você que está sempre curtindo o meu canal. Olha a plantação de cebola. Pô, alho, Natal. Será que é alho ou cebola? Tem cara de cebola. Eles plantam muito aqui nessa região, alho, cebola. É muita produção mesmo. Olha a aquária, que é o pinheiro. A gente chama de pinheiro. O que tem aqui? O caminhão passou, uma patroa aí passou, aí deixou um monte de barro. Passou uma igreja aí, não deu nem de ver. Qual é a temperatura que tem aí? Não deu pra pegar um alho? Não deu pra pegar um alho, vocês estão aí sem intermédio. O que é aquela aquária lá? Parece que ele tá morto. Milho verde. Bom, pra dizer a verdade, em Buiyat tem um... Ela tem a festa do milho Olha, em Boia SC352 Nessa rodovia Olha a cebola lá Cartagem lá Aqui nós vamos entrar aqui A freita aí vai para Alfredo Wagner Vamos entrar aqui? Não Olha aí Agora é SC281 Meu Deus do céu Cada esquina é o nome de uma rodovia O que é isso? Vamos entrando aí O município está ali na frente Vamos dar uma olhadinha no município ali Por gentileza Olha só que legal Olha o município lá embaixo Show? Por gentileza aí no canal do César Tem um vídeo aí do município, tá gente? Fala mais coisas do município aí Eu vou mostrar um pedacinho aí do município, tá gente? Ali diz... Ali diz vale europeu Parque municipal de exposições e eventos à esquerda Paróquia Santo Antônio, então Paróquia Santo Antônio, então A nossa querida bandeira do Brasil Olha o portal deles ali Está vendo aqui? A direita diz que vai para Florianópolis A freia do Wagner Vamos manter a direita Só na direita Vamos fazer um giro aqui Vamos fazer um girão aqui Vamos entrar aqui Aqui é a região da igreja E a prefeitura Vamos entrar aqui E filmar um pouquinho Vamos estacionar aqui Aqui puseram um cano Então chegamos aqui É uma praça bonita Nós estamos no centrão do município Aqui, vamos entrar aqui E aí Ah, tem uns chafarias aqui Bem-vindos à Casa do Senhor Obrigado Ali tem uma tapinha Fim de tarde Deixa eu ver aqui Oi Oi Como é o nome dela? Como é o nome dela? Não sabe? Olha, tudo pedra aí Aqui é o Jesus Isso aí é o... Como é que é o nome? Show? Vamos lá, Vânia Não, não, não Escola Frei Manuel Philips Prefeitura Municipal de Imbuia Avenida Bernardino de Andrade Acho bonito que eles põem o nome da cidade na placa Olha, que legal Jacob Bertoldo Bertoldo Só escuta o passarinho Tudo bom com vocês? Tudo bom Olha, que legal Eles fazem esse tipo de cerca viva Isso aí tem uma flor Fica bonito isso aí Uma lanchonete Um posto de gasolina Aqui, ó Lá tem uma estátua Um busto, vamos dizer assim Um busto de um cidadão Vamos ver quem é Vamos ver quem é o cara lá Manoel? Sim, Manoel 1885 É isso, Manoel Fez o teu Olha nossas queridas bandeiras À esquerda, não é? À esquerda É Santa Catarina Do meio Brasil E o lado direito do município Município de Imbuia Caprichoso Estão de parabéns à prefeitura aqui Menina andando bicicleta Leuberto Leal Samambaia Está dizendo a placa lá Oi Vamos dar mais uma caminhadinha aqui O sol vem Vai embora Está assim o dia todo Doutor André Alves Olha o doutor Alves Ali tem uma lanchonete Sorvete Espresso italiano Uma loja bonitona Oi Oi E aí Aqui é a rua 25 de novembro Só que estou atravessando E ali diz a rodovia SC 428 Está vendo? Mudou de nome De nome O Vânio Pneus Conheça a nossa história A placa diz ali Eu vou mostrar O motivo Do nome da cidade Quer ver? Olha o tamanho da árvore Que tinha Esse aqui É um símbolo da árvore Que eles tinham Por isso que chama-se Imbuia Então é dessa madeira Que tinha muito aqui Olha o mapa aqui Olha a árvore A árvore é o símbolo deles São nomes de pessoas Que contribuíram Com o município Tamanho da árvore Olha o tamanho E olha ela nasceu Cara Nasceu ali Uma ave em cima Olha só como é Olha Ok Vinha 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 Os amigos conversando. Os paixão tem alves aí ó, tem família alves aí ó, aqui é uma padaria ó, padaria é palácio, padalá ó, paladar. Tia Ju. Valeu guria. Obrigado. Beleza, agora vamos retornar. Tchau. 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 aqui né vamos ver o que tem aqui de bom aqui o município ele tem uma área de 121 mil 891 quilômetros quadrados certo tem seis mil seis mil pessoas que moram aqui seis mil fica uma altitude de 718 metros de altitude aqui gente altinho hein né vamos lá vamos ver o que mais o prefeito é o sotene que antes eu tinha falado errado lá no município de vidal ramos a história 10 de setembro faz aniversário município é ela tá vamos lá e vir aqui tem a festa atual do milho que é milho verde é o principal evento do município aqui na tá bom vamos dar mais um girinho aqui na cidade depois a gente sai para aí lá no pena que não dá de focar essas casas bonitas aí ó vamos entrar aqui ó se fosse um cara aqui montava um restaurante pizzaria aqui em cima com visual bonito com uma sacada trabalhando um estacionamento em baixo e eu não vou entrar aqui ó deixa eu ver se aqui ó se fosse um cara aqui ó e não descer aqui não tá aqui tão fazendo as faltas ali a plaquinha de estudo aqui ó o nome o nome o nome embuia vem da espécie a árvora agora da árvore né o pouco tia o coteia porosa o formato conhecido como embuia o que era que tinha muito 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 nessa região aqui né quando vieram os colonizadores aqui né ó e essa essa árvore nata é pela lei estadual número seis mil quatrocentos e setenta e três de dezembro mil novecentos mil novecentos e oitenta e quatro considerada a árvore símbolo representativa do estado de santa catarina muito bonito muito bonito mesmo tem terreno muito terreno ainda gente aí ó muito muito ó E aí e aí a viena tá conseguindo consegue a 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 do po bo aqui e ai indica que é e aí A esquerda não pode? O que que é aqui? Gracilha, nossa, vamos pegar a esquerda aqui O cheiro de roupa nova É mesmo? Vamos pegar aqui a direita um pouquinho O que que é aqui? A câmara A cama dos vereadores aqui Nossas queridas bandeiras O setor agrícola aqui é forte, essas máquinas Para cuidar do alho e da cebola na plantação É muito usadas essas máquinas O setor agrícola O setor agrícola O setor agrícola O setor agrícola A zona já projeta Agropecuária e agricultura de precisão O setor agrícola 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 A bandeira do Brasil está em todos os lugares Aqui diz ali na frente Alfredo Wagner e o Beto Real A direita Mas nós vamos retornar Porque nós estamos Ali a placa diz Vidal Ramos 21 quilômetros O Tuporanga 26 E Rio do Sul 49 quilômetros O Rio do Sul fica lá na BR 470 É 5 horas e 7 minutos agora Então o sol está ali Passando por aqui agora Rua João Heights 5 reais e 85 centavos Podemos ir em frente Vamos ligar a esquerda Olha a padaria aí Para daria paladar A direita aqui nós vamos lá Para Vidal Ramos Vamos seguir em frente Então vamos lá Agora queremos ir Pra daria paladar Vamos ao andar Como é que isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui.